Cala a boca, p***a! Ah! É hoje! É hoje! Por que que tá todo mundo cala a boca? Cachorro falando Minha mãe falando Cachorro falando Cachorro batindo Minha mãe falando Meu pai falando Olá, galerinha! Tudo bem? Urr! Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um co... Psss! Nada de vídeo de hoje! Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, hoje tem um vídeo no canal muito bom Eeeeeee Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, hoje no canal... É... É hoje no canal P*** nenhuma! C*** O que que eu falo? A gente tenta fazer um cover legal pra vocês E aí a gente não gosta muito... Não tem nada a ver Que p*** A gente não é profissional A gente não canta profissionalmente Ai, c*** Eu comprei ela num site De brinquedos infantis, né? C*** E eu comprei na C&A E aí, bruxa! E aí, bruxa! Fica uma p*** Foi aí, c*** Fui um corpo! Fui um corpo, velho! Eu nunca tinha visto isso A bruxa é louca Eu adoro essas veias, gente Saco, viu? Bosta de cachorro Eu adoro essas veias Fui um da p*** Boca! Bosta! A boca! Viado! Bruxa, olha isso! Não dá pra olhar, mano! Mano, teu espelho caiu de lá de cima E ele não quebrou Que espelho? O espelho de mão Ele caiu da p*** Que pariu E ele não caiu Ele não quebrou Ele não quebrou nada Bruxa é louca É mesmo? É mesmo? Mano, era pra ter quebrado Era 100% pra ter quebrado C*** C*** Bom, pessoal É isso Se você gostou desse vídeo Não se esquece Aos dois mil Não cai, não Bom, como eu sou blogueira Youtuber Então Ela fez Maté Bom, gente Ainda tô pra fazer esse vídeo Pra vocês Ensinando como é que Ensinando como é que Edita vídeos Por ser É, filha da p*** Bom, gente Ainda tenho que fazer esse vídeo Pra vocês Quarta pergunta Quem tira suas fotos? Bom, gente Eu mesma edito as minhas fotos Que edita E é isso, galerinha Um beijão e até a próxima Não, beijão e até a próxima C*** Não é minha E é isso, galerinha Um beijo e até a próxima Acabou Ó, falou Falou Valeu, falou Valeu, falou Testando, testando We are Monster High Olá, galerinha Tudo bem? Eu estou aqui na casa Do meu primo, Joe E aí, gente E aí Não, volta, volta Volta agora Volta nada Vem aqui Vamos gravar de novo Não, não Não, não vai voltar nada A gente vai fazer no mesmo A gente só corta as partes Vai, eu não vou ficar gripada Não toda hora Tem 10 minutos lá pra gente falar Nossa E a gente vai tentar cantar a música E a gente vai tentar cantar a música Don't Speak Que vergonha Que vergonha Tem que sentar pra lá Que a gente vai gravar E é isso, até o próximo cover Beijos e tchau, tchau Tchau, tchau A gente já coloca isso no vídeo Não é verdade? Deixa Então vamos lá Vamos ver primeiro os cabelos, gente Vou mostrar pra vocês Vamos ver os cabelos, meninas Depois eu mostro Primeiro vamos Primeiro vamos ver o cabelos Primeiro a gente vai ver os cabelos, menina Primeiro a gente vai ver os cabelos, meninas Depois eu mostro Primeiro a gente vai ver os Nossa, mano É cada uma que me atrapalha Enfim, gente Esse aqui Enfim, gente Esse daqui é o meu kit velhinho Ele tá bem amarelo em comparação Cala a boca Sua merda Enfim, gente Esse daqui é o meu kit velhinho Filho da p*** Enfim, gente Esse daqui é o meu kit velhinho Cala a boca Enfim, gente Esse daqui é o meu kit velhinho E esse aqui é o kit Sétima pergunta Qual o programa favorito do seu filho? Ou atividade ou brinquedo? Qual o kit que você gosta de assistir? O que você gosta de assistir? Bubble Gumpies? Não É que pariu Mas essas políticas são os filhos da p*** Eu tô gravando um vídeo com essas p*** Na minha rua Vai f*** o vídeo inteiro Eu vou mostrar agora pra vocês Com exclusividade Hum, chique Minha mãe retardada Gritando lá embaixo Nossa, que merda Minha mãe E aí Obrigado.